Olá internautas, sejam bem-vindos e nós estamos de volta e esta semana, claro, a gente vai falar sobre política porque começou a campanha eleitoral e uma chuva, uma chuva de ações judiciais por parte de candidatos que querem censurar a imprensa, outros candidatos entrando contra os adversários porque estão visitando empresas, então está um ativismo judicial muito grande. Nós vamos saber aqui se realmente esse é o caminho ou está havendo um exagero aí. Então a gente vai saber o que pode, o que não pode e nós vamos debater isso aqui agora, por isso o doutor Faid está aqui ao meu lado, seja bem-vindo, aliás, na minha frente, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, assim que entrevista, é um prazer enorme recebê-lo. Nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas, né? Referente a esse período eleitoral em que as pessoas, a sociedade se reúne aí exatamente para exercer a cidadania, né? Que o voto ele é aí o exercício da cidadania, a materialização da cidadania, né? As pessoas escolhem seus representantes, vereadores, prefeitos nesse momento, né? Então é importante nós estarmos analisando a vida desses candidatos como um todo, não somente nesse período eleitoral, mas de onde que saíram esses candidatos? O que fizeram? Tem mandatos? Não tem? O que fizeram durante esses mandatos, né? Tem alguma acusação, algum crime? Como que é a vida pregressa desses candidatos? Então isso é muito importante a sociedade levantar nesse momento, porque um erro pode ser fatal. Mas a gente não está podendo falar muito sobre isso não, viu, doutor? Por exemplo, vamos colocar aqui o nome aos bois. Eu tenho um candidato ali em Aparecida de Goiânia que se chama Professor Alcides do PL. Se você falar oi para ele, ele é de processo. Eu tenho acho que uns dois ou três processos já dele, deve vir mais por aí e eu vou continuar falando dele, viu? Eu fiz uma reportagem, inclusive, falando sobre um calote aí que teve na Unifam. E é um calote... Como eu posso falar? Nem sei como eu posso falar isso. Nos advogados, porque quando a pessoa pede uma causa, geralmente o juiz manda quem perdeu pagar os honorários daquele que entrou com a ação, correto? Isso, exatamente. Chama-se honorários incumbenciais. Exatamente. E aí aconteceu o seguinte, os professores que estavam em greve, ele entrou contra os professores nessa ação, ele perdeu a ação e o juiz mandou ele pagar os honorários. Ele não pagou e entrou com outro processo depois de um tempo, porque não houve movimentação nessa ação. Ele não deu calote nos professores ou não? Então, o efeito foi reproduzido, né? Na verdade, você sintetizou a marcha processual. Então, você buscou ali informações num processo, num processo judicial, público, né? E acabou sintetizando ali, né? Pra que os leitores pudessem ter facilidade de entender o que é que aconteceu naquele processo, né? Então, assim, uns entendem de uma forma, outros entendem de outra. E o jornalista, ele tem essa liberdade, né? O jornalista, ele não tá distrito a entender todos os jornalistas da mesma forma. Um jornalista entende uma determinada situação como calote, outro entende que não houve calote. E isso daí é a liberdade de manifestação. Eu vou perguntar aqui, professor Alcides, inclusive. O senhor não pagou os advogados dos professores, mas os professores tiveram que pagar o advogado. Isso não é calote nos professores? É. O entendimento seu, enquanto jornalista, você é livre pra entender dessa forma, né? E manifestar a sua posição, né? E levar até os seus leitores a informação. Desde que você tenha extraído ela ali de algo, por exemplo, uma investigação criminal, um processo judicial. Então, você tem a fundamentação pra veiculação daquela matéria, né? É muito comum que esses candidatos, assim, que se lancem nesses cargos a vereadores, a prefeitos, quererem coagir a imprensa de determinada... Ainda mais nesse período, né? De eleição. Exatamente. Então, assim, se eles entendem que aquela matéria causou alguma ranhura à sua imagem, então eles vão em cima daquele veículo de comunicação, e isso daí pode ser considerado censura, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o direito de informação, ele tá previsto na Constituição da República, e isso daí foi amplamente discutido pelo Congresso Nacional, justamente porque tivemos períodos sombrios, né? De perseguição à imprensa, né? Exatamente, na história do Brasil, de perseguição à imprensa. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com essas questões, pra que os jornalistas tenham a liberdade de manifestação. E ainda coloquei o calote dele com aspas, viu? Coloquei calote com aspas. É bom lembrar esse processo. Mas, enfim, além desse processo, teve uma outra questão também de... Vou falar de Aparecida aqui, que é o que tá acontecendo mais, inclusive. Se eu tô comentando algo público que foi transmitido pela Câmara, pela TV Câmara, que é lá do Congresso, dele votando uma urgência, contra uma urgência de um projeto polêmico como é a pedofilia, eu tô cometendo crime? Bom, na minha opinião, você tá apenas reproduzindo os fatos que aconteceram durante essa votação. Não é de interesse público saber o que um político está votando lá, inclusive agora quer assumir a Prefeitura? Não é interessante a população saber? Exatamente, exatamente. A população tem que saber até porque os valores são diferentes, né? Então, o valor de determinada pessoa é diferente de outros valores de determinada pessoa. E a pessoa tem que escolher com base naquilo que representa, num candidato que vai representá-la, né? Num Congresso Nacional, na Câmara dos Vereadores, do município de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, e qualquer que seja a casa. Então, com base nisso, o eleitor, ele analisa muito quais as questões, como que foi a votação, qual que foi a vida pregressa desse candidato. Ele foi deputado? Como que ele agiu como deputado? Quais foram as pautas dele? O que é que ele defendeu durante esse mandato? Então, isso daí é muito importante, pra que o eleitor, ele possa escolher o candidato de acordo com seus valores. Agora, eu quero ter uma outra questão que tá chamando muita atenção também, que é a visita desses candidatos às empresas. Tem muita gente, inclusive o Gustavo Gaia, levou uma multa de 100 mil reais, porque ele foi numa determinada empresa pedir voto para o Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2022. Ele foi multado em 100 mil reais, porque, segundo a justiça, ele cometeu crime de coação ao pressionar os funcionários dessa empresa a votar no seu candidato. Quando isso é coação e quando isso é uma apresentação de proposta por parte do candidato? Como que o candidato deve lidar com essa situação? Esse fato pode ser configurado como captação ilegal de sufragio. Isso significa o quê? A compra de votos. Então, ele acaba utilizando ali a função pública em benefício próprio. Olha, você tá aí no cargo comissionado, pra você permanecer aí você tem que votar no meu candidato. Se não votar, você não vai perder o seu emprego e o seu salário. Exatamente. Então, na verdade, ali tira a liberdade da pessoa, do eleitor, de escolher o candidato. Então, o eleitor, por medo, às vezes, ele tem somente aquele emprego e aquela única fonte de renda da família. Então, por medo de perder esse cargo, ele acaba votando. Mas isso é ilegal e é proibido pela legislação eleitoral. E quando o trabalhador pode procurar justiça? Porque há duas questões aí. Você me falou o seguinte, que isso é captação de sufragio. Isso, exatamente. Mas também tem uma questão trabalhista aí. Então, no caso, seriam duas ações? Nesse caso do candidato do PL, que foi até a empresa, né? E eu acredito que a justiça eleitoral entendeu que houve a coação, né? Houve a produção de provas suficientes que confirmou que o candidato, ele acabou coagindo aqueles trabalhadores a votarem no seu candidato, né? Na verdade, que a pessoa que estava ali dentro da empresa coagiu para votar no candidato de sua preferência, né? Enquanto os trabalhadores, eles têm a liberdade de votarem em quem eles entenderem que realmente ali carregam seus valores, que têm as propostas de acordo com a sua vida profissional, pessoal. Então, assim, cada indivíduo, ele tem essa liberdade de entender, não, esse candidato aqui, ele realmente me agrada, porque ele tem uma linha de pensamento, mas no sentido de beneficiar toda a comunidade, ele não é um candidato que vai retirar direitos sociais ou atingir direitos fundamentais, como, por exemplo, o acesso a benefícios previdenciários, a questão ali de trabalhistas, né? Direitos trabalhistas. Então, as pessoas, elas decidem muito com base na vivência própria dela. E cada indivíduo tem no seu íntimo ali experiências próprias, né? Então, a gente não pode querer pegar vários trabalhadores, né? De várias, às vezes, de várias origens e corragi-los a votar no candidato para que mantenham o seu emprego, né? Na justificativa de que se eles não votarem, vão perder o seu emprego. Isso é uma espécie de coação, né? Às vezes, a pessoa ali que ela tem menos conhecimento, né? Ela acaba se sentindo amedrontada por esse tipo de situação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O funcionário, o trabalhador, é a parte mais fraca desse processo. E é claro que se eu tenho um trabalho e estou numa empresa e eu vejo esse tipo de crime, eu não vou ter coragem de denunciar. Porque eu sei que se eu denunciar, eu também vou perder o emprego. E como que fica a situação desse trabalhador? Como que ele vai fazer para denunciar sem se expor? Não tem como, né? Exatamente. É uma questão bem delicada porque é como o ditado chinês diz, né? O prego que se destaca é o prego que é martelado. Então, nós temos que realmente aí... Essa informação tem que chegar ao Ministério Público de alguma forma. Pode ser uma denúncia anônima, por exemplo. E tem que haver um processo investigatório, né? Um inquérito policial instaurado para analisar aquela denúncia, para ver se realmente aquele fato ocorreu, se ocorreu intimar os envolvidos para prestar esclarecimentos, né? Porque é algo bem sério, é algo bem sério. É como eu te disse, o direito ao voto é um direito que materializa a cidadania dos cidadãos, né? Então, é uma questão que a gente tem que proteger, tem que blindar de todas essas interferências externas. Que a pessoa, ela exerce esse direito sem nenhum tipo de coação ou nenhum tipo de violência psíquica, né? Capaz de fazê-la ali realmente votar, né? Naquele candidato que realmente, às vezes, nem é da preferência dela, mas por medo, ela acaba votando. Agora, isso não quer dizer que um candidato não possa ir à empresa pedir voto com a autorização do empresário. Exatamente. Mas e aí, como escapar disso? Porque quando o adversário vê que o outro está indo na empresa, ele já aciona o Ministério Público, aí já vem pelo menos um processo investigatório, aí isso já sai na mídia e já mancha, parece que o cara aí já é divulgado como se o cara tivesse mesmo culpa. Como fazer isso? Gravar o depoimento? É, existem formas do candidato pedir o voto para o trabalhador, né? Muitas vezes o empresário, ele apoia aquele candidato, ele leva o candidato até seu estabelecimento comercial, apresenta aos seus funcionários, né? E o candidato, ele pode ali expor suas ideias. Não é necessário ele utilizar do medo, da coação, da pessoa perder o emprego, ficar desempregado, ou então, no caso de cargo comissionado, não é... Tem risco, né? Esse cargo, essa função pública, se não votar em determinado candidato. Então, essa não é a ferramenta própria para fazer isso. Então, o candidato, o papel dele é o quê? É expor as ideias dele. Então, ele tem que conquistar o voto do eleitor por meio das ideias, por meio do posicionamento, ele tem que colocar os objetivos dele, né? Então, olha, o meu objetivo é esse, 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 eu vou priorizar isso, vou priorizar a educação, vou priorizar a saúde, e colocar as propostas dele na mesa. Essa é a forma correta de conquistar o eleitor. Não por meio do medo, por meio da coação, por meio da ameaça. Inclusive, esses dias eu tive acesso a um vídeo em que um deputado estadual, não sei se o senhor chegou a ver, numa reunião com servidores da Comurg, deputado Clécio Alves, afirmava que, se caso o candidato dele não vencesse essas eleições, que é o atual prefeito, Rogério Cruz, e também o seu filho, Luan Alves, que é candidato a vereador, os servidores perderiam as gratificações, porque iriam trocar todos os chefes ali daquela companhia, e consequentemente cortariam as gratificações. Isso é uma forma de coação também? Exatamente. Utilizam ali de benefícios, que o trabalhador obtém, que é previsto pela legislação, e é uma espécie de realmente ali, olha, se você não fizer, você não tem, se você não votar, você não ganha. Então, o voto, ele não pode ser trocado por nada. Essa espécie de ameaça, de coação, de violência psíquica com o eleitor, ela atinge as pessoas mais frágeis. A pessoa que, às vezes, ela não tem muito conhecimento da legislação eleitoral, então, ela se sente realmente pressionada a votar naquele candidato, não só ela, mas, às vezes, até a família dela entra nessa situação, então, porque é muito difícil, quando eles fazem esse tipo de ameaça, de coação com a pessoa, normalmente eles não envolvem só uma pessoa, envolvem você e toda a sua família tem que votar nesse candidato, porque se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você não votar, você vai perder seu cargo. Se você não votar, você vai perder sua gratificação. Então, são meios, né, são meios que realmente são proibidos pela legislação eleitoral. Então, a gente tem que realmente o poder judiciário, ele analisa essas questões com bastante cuidado, com bastante ponderação, as provas, né, que são trazidas aos autos. Eu confio plenamente na justiça eleitoral do Brasil, acredito que realmente existem profissionais, magistrados, realmente capazes de impedir que questões graves como essa se disseminem, né, durante o pleito eleitoral, até antes ou depois, né, então, assim, eu tenho, eu acredito na eficiência, na produtividade, na inovação do poder judiciário, que cada dia mais vem combatendo esse tipo de situação. É, eu noto que há uma rigidez maior nessa eleição do que na de 2022 do próprio tribunal, principalmente na questão da fake news. O que que hoje o tribunal, o senhor que tá mais por dentro aí, intensificou pra poder, justamente, punir essas pessoas que distribuem fake news? É, na verdade, assim, infelizmente, determinados candidatos aprenderam a utilizar o poder judiciário durante o pleito, né, então, eles acabam coagindo a mídia, né, acabam coagindo os jornalistas a não veicularem matérias negativas no ponto de vista deles. E isso daí, realmente, é, acaba acumulando ações durante o pleito judicial, impedindo a veiculação de determinadas informações. Ou tirando do ar, né? Tirando do ar, censurando determinados veículos da mídia, vai, então, isso daí, no meu entendimento, vai de encontro ao que a Constituição da República determina. Isso daí visa, realmente, a censurar a imprensa a não veicular aquele tipo de matéria que vai de encontro ali com aquele, com o que aquele candidato quer que seja levado para o eleitor. E, enquanto jornalista, o jornalista, ele quer levar a verdade. O jornalista, na verdade, ele não tem latos, né? Então, se o candidato, ele cometeu algum tipo de deslize durante, ali, algum exercício de cargo público, alguma coisa nesse sentido, teve alguma investigação, acredito eu que o papel da imprensa é realmente levar isso para o eleitor. O eleitor, ele tem que estar ciente do que o candidato fez, né? Se ele teve outro cargo, o que ele fez durante o exercício desse cargo? Quais foram as matérias que ele votou? Ele votou a favor do que eu, são os meus valores morais? Não votou? Como que foi a situação? Como que ele agiu durante o exercício desse cargo público? Né? Então, isso daí é o papel do jornalista levar isso para os eleitores. Infelizmente, alguns candidatos estão utilizando o poder judiciário de forma exacerbada. Então, uma matéria às vezes que veicula algo que aconteceu de fato, ele se sente atingido e ele corre para o poder judiciário para discutir aquela questão, conseguiu eliminar para suspender aquela matéria e na verdade quem são os mais prejudicados por isso? São os eleitores que deixam de obter aquela informação. E às vezes aquele candidato é eleito, a pessoa acaba votando nele, mas na verdade ele é um candidato que não carrega aqueles valores morais. Bom, a gente hoje, nosso tempo está bem curto, mas já vou convidar você para voltar aqui no podcast para a gente bater mais um papo sobre essa questão, até porque o clima vai esquentar nas próximas semanas com os programas eleitorais, mas eu quero deixar o microfone aberto para você colocar alguns temas que talvez eu não tenha perguntado aqui durante essa entrevista e que você gostaria de falar para quem está nos acompanhando. Então, Rafael, eu acho que nesse momento de realmente disputa eleitoral de pleito, nós temos que analisar os candidatos como um todo, buscarmos ali candidatos realmente que estão compromissados com a vida pública, com questões que realmente a sociedade sofre com muita carência, como por exemplo saúde, educação, transporte público, nós temos que realmente preencher o sistema o poder executivo de pessoas competentes. Então, tem que haver esse preenchimento de pessoas competentes realmente que estão comprometidas com a verdade. E as pessoas, os candidatos que agem de modo a coagir à imprensa, eles não estão comprometidos com a verdade. O que eles querem realmente é enganar o eleitor. eles querem que o eleitor pense que eles são bonzinhos, que são pessoas que realmente não cometem erros, que são pessoas que têm uma vida pregressa, que não existe nenhum tipo de situação, quando na verdade a gente sabe que não é dessa forma. Tomar bastante cuidado também com a questão da compra de votos, da coação, daquela questão de se você votar no meu candidato eu te dou tal coisa, se você votar no meu candidato você vai ter um cargo público. Então isso daí são coisas que nós temos que realmente eliminar desse momento eleitoral aí, porque não é só nesse momento que isso vai refletir, são nos próximos quatro anos. Então é bem importante que nós possamos escolher bons prefeitos, bons vereadores, para que a gente consiga realmente fazer o país progredir, que nós possamos realmente fazer a máquina pública ter efetividade, prestar um serviço público de qualidade. Então nós dependemos desse momento, o que o eleitor tem que entender é que os próximos quatro anos dependem desse momento, dessa escolha. Tá ok, então. Preste atenção, não vende seu voto, viu? Obrigado pela sua participação aqui, doutor Faide, e já está convidado para voltar aqui, sem ser nessa semana, na outra, já marca aí um podcast aí com mais tempo para a gente poder debater mais assuntos aqui sobre as eleições. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, até mais. E para você que nos acompanha, você sabe, até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho